Oi gente, estamos mais uma vez aqui com esse menininho pra gravar outro vídeo com ele e o vídeo de hoje é... você já sabe que já está no título, né? mas eu vou dizer de novo o vídeo de hoje é... maquiando meu namorado ele vai virar uma bicha eu acho que a base vai ficar... vou começar a curar a base mesmo mas eu acho que vai ficar branca porque... não, vai ficar escuro fica escuro é, isso é mais branco, é azedo vai, vai tem que passar primeiro na base tem que entrar em novo não é coisa de pão hummm... hummm... está ficando bem menininha tem que saber carai, você está comendo o cabelo ele 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 está comendo o cabelo ah, está patando no meu olho viu? eu tenho que passar no olho carai, e se eu ficar cego? hummm... você olha... não, menino... tá feio tem que passar no rosto, não é cabeça eu estou passando o chute todo tá feio estou na boca hummm... eu estou com... Eu soubesse que ele nem tinha inventado Vai me esconder os teus cravos Qual? Tem Bonito Bonito Oxi, e no pescoço também? Ela pegou a tua cara Tá Espirra na tua cara Boa, não faz não Tá bom Era pra ter comprado uns tipos postis Mas ai não, deu pra comprar Vai ficar bonito mesmo assim, tá Vai ficar linda, vai poder ir para os shows Fazendo os shows Esse é o bruxo Vai, vai, vai O que é isso? É o bruxo É o bruxo 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 Que bruxo Olha o carro de sangue aqui Vai ser um viadão, olha o viadão bonito Vai lá pra pegar uns viadinhos por aí Ai doce Não 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 sei de maquiador não E agora Com o bico Como é que faz o bico Hum Ué, pra que isso? Passa É onde é que vai passar isso? Ah, então precisa fazer o bico Vai passar uma bruxa na boca Ah Ih, vou passar um ator vermelho então Não, não vai bater em mim não, você fala Vai bater em mim Vira pra cá, olha pra eu Fala Ela fica numa zona aí minha cara, não tá? Tô ligado que tá É porque eu não sei maquiar Mas não, eu quero maquiar e tu É, depois eu vou fazer uma maquiagem Ah, depois eu vou fazer uma maquiagem também Legal Tira Não vou mais cabelo, vai melhor já Agora é a minha vez de maquiar quando você tá terminando E eu vou fazer Eu vou pegar tudo que eu quiser E você não vai dizer o que tem que ser Ah É de amanhã certo com maquiagem Eu vou ter que adivinhar o que é que é que é Mas agora eu fecho o olho que eu vou fazer Não, não, não Não, não Não tem que fazer Isso que eu não sei E aí, menininha E aí, menina Coisa bem focada mesmo Caralho, ele faz coisa Caralho, ele faz coisa Ah, mas ele gosta, André Aonde? Só ele faz coisa Ah, menino Porque o homem é tudo afetado aí Faz coisa Não tá vendo coisa não, menino Tô cego, tô cego Tá preto parece aqui, ó Caralho Fecha o olho Vai Não vai furar meu olho pra ajudar aí Ai Ô, Andro Deixa eu mudar o pincel Vai Pode abrir? Não Não, né Não, né Eu tô sentindo Deixa eu ver Tá legal Ah, mano Tô vendo Como vai morrer? Como vai morrer? Oh Isso é raro, menina E aí Não vai Não vai Mano Pode aí, mamar Aê Deixa eu passar a masca Vai Caralho, a gente se ferrar Não, 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 vai ficar duro Vai não, vai, não, não Não, não, meu Deus Fecha o olho, fica duro Não pode ter meus olhos, não Vai ficar uma merda, meu amigo Caceta, não era muito efeito assim, não, meu Deus Tá bom, tá bom, tá bom Pega Tá bom Abra o olho agora Sinto bem, meu Deus Puta que pena E tem mais vídeos que eu Tá bom, tá bom Tá bom, eu vou borrar tudo Ah, que merda Fala desse pra mim Abra o olho agora Abre, tem que passar a mulher aberta Abra, mano Eu não consigo Olha o bracinho, só Olha o bracinho Tá bom, chega, chega Já deu, já deu Tá muito um olho aqui Olha a diferença de um olho pro outro Ah, que merda é essa, velho Puta que merda Ai, ai Para de fisca, olha o face então é o olho Vai, vai, a gente está Tinha que ficar na maquiagem aqui Vai, já, 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 já deu Não, não, não Ele vai com o vato assim Não, 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 não Não, vai dar pra mim Tem mais simples que eu Não, agora estou com inveja Não, não Deixa a beca, deixa você entrar a beca Abra o olho, menino Vai Ô André, o peixe Tá bom, tá bom, tá bom Vou lavar esse do rabo Meu batom Eu vou lavar, eu vou lavar O batom ainda Que batom darme livre Não vai sair nunca Não, não, não Vai grudar em mim Não, não Não, não Isso aqui é da cor de bobo Não, não, não Vai grudar em mim Não, não Onde te agarrar, maquiagem É o batom? Não 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 Eu vou correndo lavar É, mas você tem comprado Eu vou correndo lavar Eu vou correndo lavar Ô, tu está fazendo lavar Não vai ficar por dentro não Como é que vai alterar a foto? É, está horrível Como é que vai ficar bonito? Eu queria comprar Era para ter comprado Os cílios postos Os cílios postos Os cílios Os cílios Os cílios Já, já Tá bom, já, já Já posso lavar? Não Mostra não o vídeo, né? Agora mostra o ponto Olha só essa merda Está muito lindo Ai Que conca ouve Não Não Eu vou correndo lavar Ô, eu olho Olha, dá cor de bobo Tá bom, tá bom Tchau Tchau, pessoal Desculpa Desculpa É maluca Comenta aí Ficou bonito, viu? É E como é que você sei Que eu faço outro vídeo Dessa vez com cílios postos Corretivos Delineador Não, não comentou não? Comenta para eu fazer Maquiagem nela Que é melhor Não 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 Eu vou correndo lavar isso daqui Tchau, tchau Vocês viram, né? Ficou muito linda a maquiagem dele Agora ele correu para tirar a maquiagem Porque ele não quer ficar com a maquiagem Mas, gente, foi esse o vídeo Comenta e ideias de vídeo Para fazer com ele Sigam nós aí no Instagram Vai estar passando aí Vai estar no link da descrição também E é isso Se inscrevam no canal Compartilhem, né? Com as pessoas E deixem seu joinha Tchau Tchau